Sabia que você pode almoçar essa tábua de picanha do lado do maior Outlet de Orlando? O restaurante Amor em Pedaços fica do lado do Outlet Premium da International Drive. E a novidade deles é essa tábua de picanha, que vem com vários acompanhamentos. Você escolhe o ponto da carne, eu pedi a minha bem passada. Na tábua também vem pão, farofa, polenta, cebola, molho, mandioca, torresmo. Mas o que eu recomendo mesmo é pedir com um chopp gelado. Combina demais e é perfeito depois daquele dia de compras. Essa tábua de picanha custa R$ 34,99 com todos os acompanhamentos. Mas se você apresentar esse cupom, tem 10% de desconto em qualquer prato do restaurante. Salva o endereço na legenda e me conta se você prefere picanha bem ou mal passada.